Outro ponto é você tomar as decisões, tá? Você precisa aprender a tomar decisões. A gente, conversas difíceis é igual solução. Se a gente não toma a decisão, a gente, sabe, se a gente fica na esperança do outro, a gente tem que concordar com o que é, como é. E se o resultado que você queria depende do outro, mas o outro não faz, então essa é a verdade. E daí você tem que tomar a decisão. Porque a gente não toma a decisão porque a gente fica esperando sempre o do outro. Então a gente precisa começar a tomar as melhores decisões na nossa vida e aprender a soltar o que não depende de nós, tá? Então esse resultado aqui não depende de mim. A minha parte eu fiz, a outra parte é com você. Então eu não consegui o resultado que eu queria porque a outra parte não cumpriu? Ok, então eu solto porque esse resultado eu não vou ter. E daí eu paro de ficar no sofrimento quando eu fico insistindo, cobrando, controlando, porque eu quero um resultado X. É muito sofrimento, tá? Ficar cobrando, ficar controlando, insistindo pra algo que não depende de você. Tá? Você pode fazer seu pedido, ok? Se não vem, aprender a soltar. O que você tem que ser? É muito bom!